O corpo de um homem morto no desabamento de dois edifícios em Marsella, no sudeste da França, foi encontrado nesta terça-feira. De acordo com o Ministério Francês do Interior, o número de vítimas pode ser de 5 a 8 mortos. As operações de busca podem durar vários dias. Na segunda-feira, dois edifícios vizinhos em uma rua popular no centro da cidade desmoronaram. Depois, um terceiro prédio próximo desabou sobre os primeiros escombros. Um funcionário da prefeitura indicou que um dos edifícios foi fechado há 10 dias devido a um problema de construção no primeiro andar. Como medida de precaução, as autoridades evacuaram dezenas de pessoas que vivem nos outros dois edifícios adjacentes. A polícia judicial, que abriu uma investigação, deve determinar a origem da catástrofe neste bairro desfavorecido do centro de Marsella e que tem muitos imóveis deteriorados. Segundo a prefeitura, isto pode ter acontecido devido às fortes chuvas dos últimos dias, mas vários representantes da oposição apontam para as condições de moradia indignas.